Ah, mas se eu pegar esse empregado, eu liquido com ele. Onde é que se viu? Deixar de adubar a minha melhor árvore de dinheiro? Que negócio é isso? Que árvore de dinheiro? Ah, pois o desgraçado do mané deixou de adubar a melhor árvore de dinheiro que eu tenho, gente. Resultado, olha a safra mixa que deu. Uma árvore que tá acostumada a dar nota de 500, agora agarrou da nota de 10. Mas dinheiro dá em árvore? Ué, e onde é que você queria que desse, em Zibu? Ah, mas não tem nada. Eu vou acabar vendendo todas essas árvores. Negócio comigo é assim. Se encrencou, eu passo pra frente. E o senhor tem muitas dessas árvores? Tem umas 50, mais ou menos. No diabo que a gente tem que plantar uma em cada cinco árvores que ele. E vender, o senhor não vende? Bom, homem, se eu achar bom preço, é capaz de eu vender. E quanto quer pela árvore? Ah, é difícil falar, né? Porque isso aí é um negócio ruim. Ah, mas isso aqui diz que é difícil mesmo. E diz que no Brasil só tem três. É? E me falaram que por infelicidade os três é macho. Verdade? Os três é macho. Se for verdade o que o moço diz, eu posso dar um bom dinheiro por ele. Deixa eu ver o passarinho, deixa. Ah, capaz. Que verdade, dona. Levantar o chapéu que ele voa pra esse céu que ninguém pega mais. Então, eu preciso de uma gaiola. Gaiola? Onde será que eu posso arrumar uma gaiola por aí? Por isso não. Você pega a minha carroça e vai até a minha fazenda buscar. Olha, você disse que foi eu que mandei buscar que eles se entregam. Sim. O meu nome é Marcolina, ouviu? Marcolina. É, Marcolina. É só falar e eles se entregam. Só falar e eles se entregam a gaiola. Olha, dona. Bota a mão aqui. Aqui? É. Outra pra cá. Assim? É. Faz força porque o bicho é forte. Viu? Segura bem aí, viu? Segura aí que eu vou buscar a gaiola. Volte logo, eu tô esperando a gaiola, hein? Sim, senhora. Pode esperar. Olha. Diga. Não vai querer pegar o passarinho aí com a mão que ele bica, senhora, viu? Sim, ele espera o gosto. Não pega só se arrependo. Ah, mas se eu pegar esse empregado, eu lhe cuido com ele. Onde é que se viu? Deixar de adubar a minha melhor árvore de dinheiro? Que negócio é isso? Que árvore de dinheiro? Ah, pois o desgraçado do mané deixou de adubar a melhor árvore de dinheiro que eu tenho, gente. Resultado. Olha a safra mixa que deu. Uma árvore que tá acostumada a dar nota de 500, agora agarrou da nota de 10. Mas dinheiro dá em árvore? Ué, e onde é que você queria que desse, em Zibu? Ah, mas não tem nada. Eu vou acabar vendendo todas essas árvores. Negócio comigo é assim. Se encrencou, eu passo pra frente. E o senhor tem muitas dessas árvores? Tem umas 50, mais ou menos. No diabo, a gente tem que plantar uma em cada cinco arqueire. E vender, o senhor não vende? Bom, homem, se eu achar bom preço, é capaz de eu vender. E quanto quer pela árvore? Ah, é difícil falar, né? Porque isso aí é um negócio ruim, porque quanto mais esterco bota, mais nota dá, gente. Ah, vem cá. Vamos falar baixinho. Passa o dinheiro. Pai, o senhor taca esterco aí que é capaz de dar até nota de 70 centavos. É de manhã, vou trabalhar.